Eu acho que eu escrevi essa letra em 2012. Na real, eu tava num processo de escrita que eu meio que, naquela época, tava ainda lapidando a minha técnica. Então eu meio que deixava a caneta fluir, então eu escrevia de várias coisas que eu sentia ali no momento, dava uma analisada, criava um refrão que tinha a ver com a letra, porque são duas partes, eu tentava entender o que eu escrevia, depois eu tentava entender ali o contexto do que eu tava querendo dizer com aquilo, isso naquela época. E depois dava um nome e criava toda uma ideia por cima daquilo. Eu acho que era mais a vontade de dizer o que eu sentia sobre as vivências que eu tinha do que uma vontade de alcançar pessoas, etc. Era mais uma realização própria, a minha forma de escrever. Quilos de fotos, textos superficiais, falam de rótulos e sons que fabricam mais informações em demasia. Asfixia, quanto mais procuro, mais acho que não devia. A verdade é uma virose que vem, mata e passa. Essa geração desgraça é a caça. Fruto do ímpeto, do imediato e pronto pro ataque. Que nada faz além de ouvir Chupac. Fruto do ímpeto, do imediato e pronto pro ataque. Que nada faz além de ouvir Chupac. Na época eu tava fazendo uma crítica a mim mesmo. Do ponto de vista de que eu queria tudo pra aquela hora. Eu queria tudo, mas ao mesmo tempo eu não tava fazendo por merecer. Não tava fazendo, não tava buscando a parada. E eu me vi ouvindo Chupac lá sonhando com tudo, sem fazer as paradas. Então eu meio que fiz uma crítica a mim mesmo. Então, o que acontece, mano? O rap game ele tá aí, ele existe. As pessoas falam dele. Você participa dele ou não. Se você quiser ou não. Isso não significa que se você decidir não participar, você não tá nele. Tipo, você tá nele. Porque as pessoas chamam isso de rap game. Que é o negócio de se fazer o rap. Eu até entendo esse termo. Mas quando eu falo sobre não vir pra competir. Eu falo um pouco antes. Fizeram cego ver e surdo ouvir. E eu vejo no rap um lance do ego tão enorme. Tipo, não porque... Eu sei que eu sou um gênio. Tá ligado? Tipo, tem umas pessoas que lançam umas ideias assim. Que... Eu falo, mano, gênio é os caras que fez o cara ouvir, mano. O cara é surdo e agora ele ouve. Isso é um maluco gênio. O médico, o engenheiro, sei lá. O cara que fez isso. Isso é gênio. Não você que escreve umas letras sobre você. Tá ligado? Foda-se. Você não é gênio porra nenhuma. Então é mais ou menos nessa linha que eu venho. Eu falo, mano, eu vim pra competir. Eu vim pra mostrar a minha arte aqui. Se você gosta, você vai ouvir. E da hora, acabou. Não quero ser mais que você. Não tô competindo com você. Se você quer fazer música também, o que a gente pode fazer? Fazer uma música juntos. Olha aí, que da hora. Fizeram cego ver, surtou, vi, sem saque, mas já. Deu pra sentir que eu não vim pra competir, não. Não espere, pois de onde eu venho o tempo é mágica. Não espere, seu medo também pode machucar. Então, esse refrão, eu fiquei refletindo sobre o tempo, tá ligado? Porque o tempo é uma moeda, né, mano? A gente acaba, quando a gente vai trabalhar, mano, a gente meio que não tá vendendo o que a gente sabe fazer. A gente tá vendendo o nosso tempo. Por mais que você não saiba fazer nada, mano. O cara te contratou pra limpar o chão. Mano, você poderia estar fazendo milhares de coisas pra você, mas você tá vendendo o seu tempo em troca de dinheiro. Então, tipo, pra mim, eu consigo, na música, transformar tempo em arte, que a música tem um tempo, tá ligado? E arte acaba virando ferramenta. Eu consigo usar o tempo como uma ferramenta. Então, tipo, o tempo é maleável. Então, o tempo pode se transformar em outras coisas. O tempo pode ser um carrasco. E eu brisei nesse lance de tempo e falei, pô, acho que o tempo é mágica, mano. O bagulho, às vezes, não era nem pra nós sentir. Segundo as leis da física quântica, né, o passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo. Tempo. Tipo, acontecem ao mesmo tempo. Então, tipo, o passado, o presente e o futuro acontecendo ao mesmo tempo. Como que você imagina isso? Não sei. Pra mim é mágica, mano. Acho da hora. Sobre essa pessoa que supostamente fala comigo, sobre, ah, nem vem que você quer assim, shoulder lean é aquele lance de você, tipo, se virar, né? Tipo, ah, eu tô me virando aqui, ó. Eu tô limpando a sujeira dos ombros, tô bem. Tipo, chegar no Impala Black com detalhes em marfim é aquela ostentação, né? Tipo, marfim, porra, você vai comprar um bagulho de marfim pra pôr do seu carro, cara, mano. Você sabe de onde vem o marfim, mano? Mó. Então, tipo, é como se alguém estivesse falando comigo, ah, eu sei que você quer também chegar lá com o dinheiro e tá com o carro e pá, mas ao mesmo tempo eu não preciso vender meus ideais, tá ligado? Eu não preciso passar por cima de coisas que eu acreditava. Eu não preciso, ah, não, fulano de tal tá me oferecendo dinheiro pra fazer um exemplo, pra fazer uma música com a Anitta. Ah, mano, não gosto do som dela. Não tem por que eu fazer só porque eu tô precisando de dinheiro. Tipo, acho que, tipo, até tem, né? Tô passando perrengue, tô precisando de dinheiro, tem a oportunidade, muitos vão. Não vou julgar quem faz. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não preciso disso. Tipo, passar por cima dos meus ideais em busca, em busca de conforto. Porque é conforto só, né? Eu acho que tem mais coisas, tem coisas que valem mais a pena. Ah, eu gosto de trazer pras pessoas que me ouvem coisas que elas não conhecem. Ou que eu acho que elas deveriam conhecer. E, nesse caso, eu aproveitei pra dar um salve nas minhas referências, né? Tipo, pô, ouve aí Missouri Sana, que vai ser mais que a fonte de energia ali, né? De maná, né? Se você, quem gosta de RPG, quem estuda essas paradas, sabe que é maná, né? E quem não sabe, vai pesquisar também. Eu acho que é interessante do rap, o que eu aprendi com o rap foi isso. Quando eu ouvi alguns raps que citavam coisas que eu não sabia, eu, por ser um cara muito curioso, eu falava, não, peraí, como que eu tô ouvindo isso aqui, eu não entendo o que ele fala. Vou lá pesquisar. Aí, quando eu me dava o luxo de pesquisar a parada, era, mano, era um mar tão grande que se abria assim pra mim. Eu falava, porra, mano, era isso que ele falava que eu não sabia, que ele falava, que agora eu sei que ele falava que, porra, aí você fala, isso faz o artista, sei lá, ficar tipo um deus pra você. Você fala, mano, ele é foda porque ele pensou isso e criou aquela parada. E eu falei, vou começar a tentar atribuir isso pra minha arte também. Que foi o lance de começar a usar umas referências do que eu gosto nas músicas. E eu falei, vou começar a usar umas referências do que eu gosto nas músicas.